Eu apoio as reservas privadas e as RPPNs. Mais do que um apoio, isso é uma declaração de reconhecimento e de agradecimento. Essas reservas privadas e RPPNs são um ato voluntário de proprietários que designam parte das suas propriedades ou elas em completo para a conservação da natureza, beneficiando o meio ambiente e a sociedade em geral.